Família, o casamento de Melqui Vilar e Michele Martins infelizmente se acabou. Supostamente, a pivô da separação seria ninguém menos do que Raquel Santiago, a filha do apóstolo Valdemiro Santiago, vulgo saiadinho imortal. Está uma história cabulosa rolando aí nos bastidores. Tá curioso? Fica com o baixinho até o final que já tá ligado, né? Bora lá? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Espiem bem para essa peripécia. Não sei porquê, quase todas as histórias que envolvem um chifre ungido eu encontro um integrante da Igreja Mundial do Poder de Deus. Bom, nada contra quem é da Mundial, não é perseguição nem nada disso, mas eu acho muito estranho porque, rapaz, tá virando moda. Essa história aqui é de arrupiar os cabelos do sovaco. É o que está rolando aí. Lembrando a todos que os nomes citados aqui, se quiseram o direito de resposta, as portas do canal André Carpano estão abertas. Porque o que eu vou mostrar não é a minha opinião. Não representa o que eu falo. Beleza? Agora, vamos lá. Para uma melhor compreensão, vamos explicar aqui, em rápidas palavras, quem é o casal. Melke Vilar, mais conhecido no meio musical por conta de vir de uma família de músicos, fez sucesso no coral Resgate quando era da Kojik. Atualmente está no Brás, e diga-se de passagem que já está por alguns anos, num ministério de louvor que se desandou igual os seus líderes. Praticamente, todo mundo que era casado, agora está separado. O povo vive-se com medo de traições e saliências ungidas. E agora, o casamento dele também foi para o Vida Agri. Já Michele Martins é irmã de um produtor visual. Inclusive, o primeiro DVD do Adebras Adoração foi produzido por ele, mas voltando um pouquinho sobre Melke Vilar. Apesar de, aparentemente, ele ser agora um pai atencioso e cuidar muito da sua filha, tem alguns boatos que rolam concernente o mesmo, pelo menos nos bastidores lá da Adebras. Existem burburinhos de que ele, nas aulas, tem dado, digamos que, um bom trabalho, pelo simples detalhe que desfaz de quem é voluntário e acaba humilhando muitas pessoas. Bom, até aí, tudo bem, tranquilo, sossegado. Só que o negócio é o seguinte, sabe aquele troféu gerando salvação, aqueles... É, o negócio que a filha do Valdemiro Santiago está fazendo? Ele foi um dos convidados, tem uma certa ligação ali, ele tem uma interatividade ali dentro. E eu sei que muitos vão perguntar, e o que tem a ver ele fazer essa participação do troféu gerando salvação, desses eventos da filha do Valdemiro Santiago? Bom, agora vem o X da questão. A Michele Martins fez algumas postagens do seu perfil do Instagram e está dividindo opiniões. Embora ela decidiu bloquear ali, deixar privado as suas postagens, mas muitas pessoas até então tinham salvo o que era público. Vou ler aqui algumas para vocês terem uma ideia de como, segundo ela, a coisa é cabulosa. Chifre para todo lado. Minha gente, não se deixe iludir. Dinheiro não compra talento. Enquanto alguns acham que estão fazendo arte, na verdade estão esculpindo bosta. Como dizia um amigo meu, o ridículo também chama atenção. E se restou alguma dúvida, é só perguntarem para Melk Santiago. Opa, peraí. Melk Santiago? Como assim? Rapaz, será um spoiler de um chifre ungido daqueles? Pense no moído. Rapaz, aí o negócio é tenso, hein? E ela ainda prossegue com as suas postagens, colocando aqui no dicionário a palavra gigolô. Pessoa, homem que vive às custas de meretrizes ou que é sustentado por sua amante. Pessoa que vive às espessas de outrem. E se alguém reclamar também, vou postar sobre as agressões, abusos psicológicos e financeiros, ok? Com provas. Rapaz, aí o negócio ficou tenso, porque a denúncia que ela está fazendo é cabulosa. Inclusive, eu quero ver aí se a filha do Valdemiro ou alguma outra pessoa vai processar ela. Não sei, porque se for e ela tiver prova, aí o chicote estrala mesmo. E para encerrar, olha só o que ela concluiu. Agora chega de perguntas, eu não vou responder mais. E vamos viver, gente. Sou uma mulher focada nos meus objetivos em ascensão profissional. Livre, mãe apaixonada e pronta para viver tudo de lindo e maravilhoso que Deus tem para mim. Bom, eu não sei se essas acusações que ela está fazendo realmente procedem. Não posso bater o martelo aqui e confirmar absolutamente nada. Entretanto, fica no ar aqui algumas indagações. Porque tudo isso é muita coincidência. Bom, agora sim, a partir desse momento, vou começar a trazer a minha humilde opinião. E daqui em diante, eu sou responsável pelo que eu digo. Vamos lá. Todo mundo que acompanha o trabalho do canal André Carpano e os demais com o sininho badalado é muito bem informado de alguns detalhes, como por exemplo, o fato de que há rumores que lá dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus existem umas histórias bem cabeludas. Entre elas, a história de que, supostamente, a filha do Valdemiro tenha chifrado o seu ex-companheiro. E também existe uma conversa aí que, para ser bispo, o camarada precisa ser corno, chifrudo, daqueles bem ao si mesmo. Coincidência ou não, nós vemos aí que Michele Martins tocou em um detalhe minucioso que vai de encontro a outros detalhes que já trouxemos aqui. Por exemplo, quem não se recorda da história aí de que um camarada aí que brocou uma certa esposa de um bispo ganhou uma BMW de presente. Foi a recompensa dele por, você sabe, né? Ter lá friccionada a mulher. Foi a recompensa dele. Juntando aí os caquinhos dessas informações, algumas coisas batem. Não estou afirmando que realmente aconteceu. Mas que é muita coincidência, realmente é muita coincidência, se encaixa de uma forma incrível. E para finalizar aqui, eu venho mais uma vez reforçar aquela coisa que sempre digo sobre o apóstolo místico saiadinho imortal Valdemiro Santiago. Valdemiro, você vai tomar alguma providência sobre essas acusações que vem sobre sua filha ou vai passar pano que nem da outra vez? Eu queria saber também se lá na Adebras, os pastores presidentes vão tomar alguma providência aí porque se for verdade essa acusação aí da agressão é algo muito sério. E eu gostaria que o senhor Samuel Ferreira tomasse alguma providência sobre isso. Ô Valdemiro, se for verdade isso daí, será que além da BMW agora tem mais algum mimo que está recebendo aí quem... Ô Valdemiro, está feio, hein? Já pagou os funcionários, Valdemiro? É para isso, Valdemiro, que você está fazendo tanta campanha pedindo dinheiro? Esse troféu imprensa gospel que é feito aí é para calar a boca de alguns canais e sites? É para isso? São apenas perguntas. Ah, e para encerrar aqui que eu não posso deixar de falar isso, fica aqui a indagação. Quem soltou essa notícia? Estão ligados, né? O site comunista? Será que o site comunista soltou essa notícia porque ele não foi chamado lá para ganhar um troféu imprensa gospel? É apenas uma pergunta. Está ligado, não é o esqueminha, né? Comenta aí a sua opinião. Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau.